Olá pessoal, boa tarde. Hoje vocês também não vão ter que me aguentar, não vão ter que aguentar ouvir só a mim. Vocês vão ter que aguentar ouvir o meu Fabrício. Fabrício, para quem não conhece, é o Fabrício Corsalete, grande poeta, com muitas obras publicadas. As últimas delas pela companhia de discos, né? E ele está aqui para falar para a gente de crônica. Ele, além de ser um cronista, ele dá aulas de crônica, faz as oficinas literadas de crônica, pelo Brasil todo. Ele está fazendo um SESC, tem ido a vários estados para falar sobre crônica. E a gente já falou um pouquinho, na aula passada, eu tenho uma, digamos, nem tão inteiramente modesta carreira de crônica. Eu já trabalhei em crônica, eu já tive crônica no jornal O Globo, no estado de São Paulo, durante bastante tempo. Mais recentemente, num site, num site do Notícia, chamado NET, não sei se vocês conhecem. Um jornal eletrônico. Eu tinha lá uma crônica. E... Mas o fato é assim, eu nunca consegui dar certo com o crônica. Não consegui. Eu vi aquilo lá, a coisa que as pessoas gostavam, muito de ver. Eu nunca dei muito certo. Tanto que eu fiz um ano, uns 10 meses no Globo, aí eles fizeram uma reformulação lá e caiu fora. No Caderno 2, no jornal do estado de São Paulo também, logo que abriu o Caderno 2, né, pro estado de São Paulo, era um jornalão pesado, um jornalão. O que foi isso? Isso foi, eu acho, em 82. Eles fizeram uma reformulação no jornal e criaram esse Caderno 2, uma paginação, mais moderna e tal. E aí me chamaram para escrever crônica. Um pouco assim, em cima do sucesso do meu primeiro romance, que era o Tanto Faz. E o cara lá, o editor, votava no livro, me chamou. E eu simplesmente não consegui. Era um cara legal. O cara chamava... Fernando Imediato. Fernando Imediato. E ele me chamou algumas vezes. Uma vez, eu vou falar, olha, a gente faz umas pesquisas aqui e você é simplesmente a página menos lida do jornal. Quer dizer, talvez, eu acho que é porque você não tem muita afinidade com o noticiário, né, só que é um jornal, apesar da crônica ser esse espaço de liberdade, né, temática e estilística em geral no jornal, o fato é que é um jornal, né. Então, eu acho que, de alguma forma, o editor espera um mínimo de dito, né, no que você está escrevendo, com, se não o noticiário do momento, assim, mas uma relação com o climão, né, político, social, do país, assim, naquele momento que você está escrevendo. E eu escrevi umas coisas muito viajandonas, viajandonas. Eu lia, assim, um livro de cartas do lá no Ginsberg, com o Burroughs, que eu achava, porra, era um caralho, era um livro legal, um estava olhando em Tanger, outro estava olhando no Peru e contando as minhas loucuras. Então, eu escrevia sobre isso. Mas, curiosamente, ninguém estava interessado, ninguém sabia que era o Burroughs ou o Ginsbergs. Mesmo, eu lembro ali, né, do ano, três vinha, cinco anos, sobre o que eu estava falando. Mesmo assim, eu não estava interessado em mim. Então, alguém me lembrava um dia, um cara deu um disco de jazz, do Joe Coltrane, e aí eu li a L.P., e aí tinha, na conta da carta, uma história do Joe Coltrane. Eu peguei aquilo lá, porque eu dei uma cozinhada, daquelas informações do Joe Coltrane, botei aí. Mas as pessoas também não estavam interessadas nesse tipo de coisa. E, às vezes, eram voos meus, era uma coisa, eu ia no bar, assim, comendo umas cervejinhas ali e tal, e lá pela quinta cervejinha, assim, vinha o tema, assim, e eu tava começando a desenvolver aquilo e fazer, assim, umas graças estilísticas, né, fazer umas interações. Era um tipo de viagem muito particular, assim, que, quer dizer, novamente, dizendo, apesar do caráter subjetivo, eletrônico, eu acho que era um pouco subjetivo demais. Então, até que um dia que o imediato se diz, eu falo, olha, não vai dar, né, porque eu tô aqui, porque eu tô aqui pra reclamar. Esse cara era até muito delicado, assim, porque, às vezes, o pessoal do jornal é mais da lata, por exemplo, e esse cara, né, eu falo, olha, a gente já pensou aqui, né, não tá dando certo, tá, eu gosto muito de que você escreve, mas até logo, né, e foi assim, aí, no Globo também, a editora do caderno feminino do Globo, que sai ao sábado, também gostava da minha coisa lá que ela tinha lido, me chamou pra fazer uma clora, eu adorava fazer, gostava muito de fazer. também durou um ano, assim, e aí eles fizeram uma reformulaçãozinha ali, uma repaginação ali do negócio da página feminina do jornal e não sobrou pra mim, não sobrou espaço pra mim. E aí, o que mais que eu fiz? Aí, assim, a única coisa que deu certo, a única coisa que realmente deu certo, foi assim, foi na revista Status, que era uma revista que tinha surgido nos anos 70, no fim dos anos 70, pra competir com uma Playboy, não tem porquê que os mancerros que mudam e as senhoras desnudam, então, comprava uma revista de mulher pelada, né, que chamava. E a Playboy tinha, tinha, essa fama, em revistas de mulher pelada, de sacanagem, um monte na dor. A Playboy era mais cara e era mais refinada, não só as fotos, eram bons fotógrafos, fotógrafos legais que faziam as fotos e aí as modelos também eram umas moças bonitas e as fotos também não eram, ficavam sempre no limite do bom gosto ali. Nunca, nunca se tornavam realmente pornográficos, e tinha muito material editorial, era uma revista que se diferenciava por isso. Você lia porque tinha uma entrevista com o escritor, entrevista com o político, tinha material de variedades, tudo voltado pra homem, voltado pra homem. Tem uma matéria sobre cartas, cartas de corrida, esses temas do universo masculino de então, né, que era uma coisa bastante limitadinha, né, o universo masculino era uma coisa meio babaca. E aí a revista de status surgiu pra, pra, nessa raia, pra competir com a Playboy e tinha, então eles tinham, assim, uma grande atenção com material editorial. Além das moças desnudas, tinham também, então, material editorial. E eles, e eles, e eles conseguiram segurar a obra de uns 15 anos, depois acabaram perdendo o terreno e a revista fechou. Foi ressurgir de novo em 2011, acho que ela foi, assim, de 78 a noventa e pouco, assim, depois ela morreu e em 2011 resolveram relançar a revista. Aí, por exemplo, curiosamente, já não tinha mais o nu, as fotos das mulheres, as mulheres já não estavam mais nuas. Algum gênio ali teve a ideia de que, bom, já que a internet supre regiamente, né, a demanda por, por erotismo, por parte dos homens. Então, eu vou fazer um negócio diferente. Então, eles fotografaram umas moças, assim, com posições sensuais, biquíni e tal, mas não tinha mais o número, né. E tinha um material editorial, assim, a parte editorial era a parte forte da revista. E eu tinha uma página lá, tinha uma coluna ótima, né, duas páginas, tinha bastante espaço. E aí, só disse uma coisa, tinha que falar de sexo, tinha que falar de sexo. E no começo, assim, foi um apuro pra mim, porque você falar de sexo, né, é uma coisa que eu escrevo, nos meus livros sempre tem cenas, assim, gráficas, eventualmente pornográficas, assim, e de uma alegre obscenidade e tal. Mas isso aí é literatura, é aquele personagem que está ligado à história que você está lendo, é uma coisa que é trabalhada estilisticamente também. Então, eu fico pensando, não tem muito o que falar sobre sexo, né, é gozado. Só que aí, ainda no meu, porque quando você está escrevendo crônica, né, e o Fabrício vai falar sobre isso, você fica com mais uma antena. Todo mundo tem as suas antenas, né, pra ficar ligado nas coisas. Quem escreve crônica tem uma sobressalente. Tem que ficar mais ligado ainda pra buscar assunto, pra buscar sobre o que falar. E aí, você vai vendo, né, você vai pesquisando na internet, assim, tem tempo que não acaba mais, que você pode, por alguma forma, relacionar com sexo. E a outra demanda que se esperava ali de mim é que ficou sempre num tom bem humorado. E eu, aos poucos, fui me adaptando, eu ia lá pela terceira, quarta, 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 na revista mensal, eram 12 crônicas grandes, de 7 mil, 8 mil tortes por, 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 por mês. E eu me esmaldava fazendo aquilo, eu curtia pra caramba. Eu fazia, assim, 15 mil tortes, aí tinha, tava reduzindo, reduzindo, portando pra... E isso deu certo, os editores gostavam, os leitores gostavam também, essas pequenas pesquisas de opinião que eles fazem, né, com leitores, assim, as pessoas liam. E, então, tava tudo dando certo. A única coisa que deu certo foi revista, que fechou, não tinha mais leitores suficientes pra segurar a revista. Mas, eu fiquei quatro anos, né, quatro anos são quantas semanas que ele pediu, 52 semanas. Então, foram, eu tinha lá umas 250 crônicas. E eu selecionei 36 e fiz esse livro que saiu em 2004. e 14, pela Companhia das Letras. Está nas ruas Caldas do Ramo, que vocês podem documentar. Está no Cheirinho do Amor, que é o nome de uma das crônicas. Que é uma crônica que, por sinal, o Fabrício tem trabalhado nos cursos dele, né. Ele me coloca num lugar que ficou até constrangido, assim, porque ele fica falando do Machado de Assis, do Machado de Assis cronista, do João do Rio, do Rubens Braga. O Rubens Braga é o Machado de Assis crônico, na verdade, é o Rubens Braga. O Nelson Rodrigues. Enfim, esses grandes cronistas, ele me bota ali no meio. Claro que por amizade, né. Não por outro motivo, mas, de qualquer forma... Então, é o seguinte, eu acho que a gente pode falar dessa... Dessa vez que a gente está fazendo uma recapitulação da minha carreira, tu pode falar de crônica. Mas eu, por exemplo, eu não tenho... Eu era um grande leitor de crônica, grande leitor. Sempre fui tarado por crônica, comprava livros. Eu, com 15 anos, mais ou menos, em 65, 66, meu pai comprava manchete. E na manchete tinha Paulo Menos Campos, tinha... Vinícius, Fernando Sabino. Fernando Sabino, Paulo Menos Campos e o Henrique Ponguete, que era o pior deles. O Henrique Ponguete era um cara... Até o Ju Cachado tem uma música. Fala, quem nasceu para... Quem nasceu para Ponguete nunca chega para a ribate. Um negócio... Quem se lembra do... Ju Cachado. Ju Cachado. Enfim, mas o Fernando Sabino e o Paulo Menos Campos é o guia dos joelhos. É uma delícia. A pessoa pode escrever de uma forma tão interessante, quando eles conseguem capturar a sua atenção tão rapidamente e com os assuntos mais diversos possíveis. Uma hora o cara está falando da infância, do primeiro sorvete que ele tomou. Da outra, o cara está falando da namorada que ele teve. Da outra, ele está falando de uma viagem que ele fez com um lugar engraçado, não sei aonde. E você nunca sabe de que assunto vai vir ali, mas você sempre sabe que, seja lá qual o assunto trazado, você vai ter um estilista firme, uma mão firme do escritor, e um cara que sabe chamar a sua atenção, para seja lá o que ele estiver escrevendo. Então, eu sempre fui ligado. Depois eu comprava as crônicas do Sabino, que saiam regularmente, eram agrupadas, e saiam regularmente em livro. Eu comprava o livro também, e, pelo menos, eu era tarado por esses caras. Então, de alguma forma, esse era o único preparo que eu tive para escrever crônica. Era ter livro crônica. E eu tenho que pensar que não há outra forma de você se tornar um cronista, a não ser fazer um curso com o Fabrício, que aí, sim, você vai seguramente se tornar uma grande cronista. Então, eu queria passar a palavra para o Fabrício, que vai nos contar inicialmente o que é crônica. O que é crônica. Vou tentar. Boa tarde. esse, Brasil. Obrigado pelo convite, Obrigado por ter aceitado. Eu vou tentar falar meio rapidamente, assim, um pouco da história da crônica. Eu quero cansar vocês, enfim, e, se alguma coisa ficar um pouco uma obsurda, se você me perguntar eu volto, tá? o curso que eu costumo em vários lugares, em vários formatos mas tem a estrutura meio parecida eu faço uma aula introdutória, o que é crônica e um pouco da história da crônica história cronológica mesmo e depois as aulas seguintes eu sempre lendo muitos textos dos cronistas vou comparando a crônica com outros gêneros literários, então crônica poema e prosa, crônica e conto crônica e ensaio bom a crônica é um gênero, tem gente que acha que nem é um gênero literário, que não chega a se formar como gênero, mas é que se escreveu muito pouco sobre crônica a produção de crônica no Brasil é quase infinita, Rubem Braga por exemplo, que tem 15 mil crônicos mas tem pouca coisa teórica legal assim, que podia ser cível eu pedi pro Reinaldo, não sei se chegou pra vocês, não tem se não tá no canto não, não chegou porque foi ontem eu queria que eu quebrou meu óculos é o seguinte quando você for falando, assim que você percebeu que tem uma deixa pra botar um João do Rio a gente bota uma crônica no João do Rio e aí eu pediria aqui alguém aleatoriamente nesse pra gente também fazer uma certa cronologia tá então assim, nesse texto do Antônio Cândido é o mais próximo que você tem de uma fórmula da crônica, assim tá a crônica pro Antônio Cândido seria um tema, ele chama de tema miúdo seria um fato cotidiano tratado com lirismo e humor ou só com lirismo ou só com humor mas é difícil uma crônica que não tenha um desses dois elementos ou principalmente que não tenha esse tema cotidiano até quando o Reinaldo tava falando das crônicas que ele escrevia e que não estavam dando muito certo dá a sensação que ele diz que não tá muito conectado com algum elemento do cotidiano dos leitores em aquele momento não sei onde essas crônicas dele mas enfim, fiquei com essa impressão do texto do Antônio Cândido a vida ao resto do chão saiu naquela coleção para gostar de ler sabe, aquela que saia quatro cronistas então, esqueço que ele super legal pedi pro Reinaldo passar pra vocês depois ele é meio bom pra ler não, não a gente não tá lendo não mas é legal essa fórmula aí é o tema cotidiano lirismo e humor isso não se encaixa em todos os cronistas o Paulo Mendes Santos, por exemplo é um cronista muito mal-humorado o Reinaldo um cronista sem lirismo mas eu nem sempre mas é mas sempre tem dois desses três elementos bom, e a crônica que eu estudo que eu gosto de fazer e gosto de ler é a crônica que eu trato como literatura mesmo por isso que a gente tá aqui conversando que existe a crônica política, por exemplo e eu vou falar um pouquinho disso mas essa crônica literária eu acho que ela se consolida mesmo com o Rubem Braga dos anos 30 a estreia dele em 1930 e que é essa crônica que vira uma espécie de é um texto antípoda de todos os outros textos que aparecem no jornal então é um texto bem rodeado por textos contrário com o que o Reinaldo falou que o cronista é um estilista o jornalismo é quase uma máquina um escrito invisível escrevendo um robô escrevendo um monte de notícias a gente não quer saber nada daqueles jornalistas com o tempo a gente vai sabendo jornalista bom jornalista ruim mas escreve bem mas em geral o texto nem é finalizado pelo jornalista o editor mexe à vontade então essa crônica ela tem todas as características contrárias a esses textos que a rodeiam no jornalismo então o jornalismo é objetivo a crônica é subjetiva o jornalismo é escrito em terceira pessoa a crônica 70% das crônicas são citas em primeira pessoa a coisa da clareza que eu acho que você falou não dá pra ser muito viajandão eu acho que é o único critério que aproxima a crônica do texto jornalístico você não dá pra dizer crônica surrealista por exemplo o editor deixa você uma vez tá bom domingo que vem volta se não tchau então a crônica vai virando o oposto do texto jornalístico tem vários textos que tratam disso esqueci o que eu falei não o David Gutt ele tem uma frase que eu acho que conclui um pouco isso que eu estou falando ele diz que o jornalista é da ordem da informação e a crônica é da ordem da experiência e eu acho que é uma frase que explica muito o fenômeno literário da crônica e o que faz a crônica literatura quem lê um cronista lê pelo mesmo motivo que lê um poeta pelo mesmo motivo que ouve um músico você vai atrás daquela voz daquele estilo daquela autoria então essa confusão eu acho que a falta de clareza em relação a isso dá muitos muitos equívocos por exemplo a crônica na aula de comparo crônica com conto uma das vertentes da crônica brasileira é o conto de humor que em outros países tem o conto na rosa por exemplo na Argentina é um escritor de humor o diálogo o diálogo esse tipo de texto o Brasil não pegou muito são os cronistas que desenvolveram isso o Fernando Veríssimo o Fernando Sabino então uma das vertentes o Nelson Soares tem um livro de muitas lições o José Mauro de Vasconcelos também os caras que fazem estendato e que também tem livros de tal mas enfim durante muita não precisa quebrar o meu argumento mas depois não era uma renunção são figuras centrais mas uma das vertentes da crônica em relação ao conto no Brasil é esse conto de humor a crônica como a gente chama de crônica anedótica aquela que muita gente acha que isso só que é crônica aquela crônica famosa do Serial Ponte Preta a velha contrabandista sabe essa crônica que uma velha que passa uma senhora que passa de lambreta na fronteira com o Paraguai todo dia em dois sacos de areia atrás e aí o policial da fronteira para e fala o que a senhora está contrabandeando tenho certeza que a senhora está contrabandeando alguma coisa e não acha nada joga os sacos de areia no chão assim não tem nada e aí depois de um mês ela passando na fronteira todo dia ele já não dorme mais desesperado para não saber o que ela estava contrabandeando ele para e fala por favor eu não vou prender a senhora mas me conta porque eu não consigo mais dormir aí eu falo lambreta então é isso aquela crônica que é uma piada estendida você só ouve uma vez tem gente que gosta de ouvir piada mas aí é um caso clínico então esse tipo de crônica eu acho que é só um tem um monte de gente que estuda isso direito uma das vertentes da crônica agora tem uma outra implicação do fato da crônica ser literatura se a gente não aceita isso dá muita confusão porque aqui a crônica é ficção pode mentir e isso dá um monte de confusão mesmo por exemplo o Antônio Prata ele foi processado pela Perdigão porque ele falou que não existia Chester vivo ninguém tinha visto o Chester ele foi processado porque juridicamente a crônica no jornal ela é mais um texto do jornalista ela é tratada com o jornalismo ou seja não pode mentir jornalismo mas a crônica não é jornalismo ela é o contrário do jornalismo e se a gente não sabe isso dá muita confusão tinha um cronista amigo nosso que uma vez ele e o Antônio brigaram porque o Antônio o Antônio Prata esse cronista contemporâneo o Antônio fez uma crônica que era um taxista que estava muito triste porque a mulher tinha morrido a esposa tinha morrido e ele não tinha o drama dele que ele não tinha nenhuma foto dela em situações cotidianas ela vendo tv comendo caminhando só tinha foto dela no aniversário do sobrinho na formatura da filha e essa crônica viralizou muita gente leu comentou e um cronista virou para o Antônio e falou nossa que história incrível que você viveu e o Antônio falou mas eu vivi eu inventei aí eles brigaram o cara falou mas isso é manipular o leitor e fica pensando que idiota o escritor que acha ruim manipular o leitor a obrigação de um escritor é manipular o leitor tudo que o leitor quer é ser manipulado o escritor quebra o poder de manipulação e fala escritor é ruim e para de ler então tem isso crônica pode mentir isso é uma coisa dá uma liberdade incrível bom fala um pouco da história da crônica depois mentir fala um pouquinho como é que se puder o que o machado o machado de assis ele é assim eu não li muita crônica do século XIX porque eu acho muito chato eu acho uma crônica muito 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 eu sei porque eu acho chato muito vinculado ao noticiário então é difícil de ler você perde todas as alusões perde todas as referências é complicado tem um livro do machado de assis que se chama crônicas escolhidas organizado pelo John Gladson e essa saiu daqui? não essa não está no livro não sei porquê porque é ótimo eu vou contar aqui uma série de crônicas recolhidas pelo Fabrício crônicas que ele costuma trabalhar mas aí o John Gladson nesse livro que ele reuniu crônicas do machado ele ele faz uma nota além de uma introdução longa explicando todo o trabalho de cronista do machado ele faz uma nota para cada crônica antes de cada crônica e às vezes as notas são maiores que as crônicas que é uma coisa curiosa porque para ler um conto do machado de assis só precisa saber o que aconteceu no ocidente no século XIX está bom o conto fica de pé sozinho e aquelas crônicas se você não tem acesso a aquelas informações das notas dificilmente consegue ler numa boa e bom a crônica chega no Brasil ainda não chamava crônica chamava folhetim em 1852 o Francisco Otaviano que era um político escritor falei uma coisa ou outra não recomendo mas é e o machado de assis Bernardo Guimarães Alencar todo mundo ali todos os romancistas logo já começam a assinar colunas são os folhetimistas o machado tem uma crônica que chama o folhetimista e ele fala ele já tem uma sacada legal sobre a crônica o folhetim une o útil ao fútil que é um pouco essa ideia da crônica falar bobagem ao mesmo tempo a partir do papo furado falar coisas mais sérias e e se a gente desse um pouquinho então lê e aí você você para para fazer um comentário tá eu quero falar muito do machado eu queria só dizer uma coisa que essa crônica do século XIX que vai até o João do Rio que é 1904 1907 a produção dele que interessa ali para a crônica essa crônica toda com raríssimas exceções essa é uma exceção é muito muito vinculada ao noticiário essa é uma questão importante e tem uma outra questão também que ele estava conversando a gente vai ver aqui o Machado de Assis e logo em seguida o João do Rio que é um cara que vem depois do Machado de Assis mas é curioso que a gente vai notar que o Machado de Assis que escreveu bem antes do João do Rio nos anos 50 ele parece muito mais moderno do João do Rio o João do Rio está muito contaminado por um beletrizio aquela coisa quando a gente diz assim não, o cronista tem que ser um estilista por excelência o cara que te ganha pelo texto qual for o assunto que ele faz é trabalhista mas isso pode ser levado a um exagero panaseano então eu vou ler eu vou ler o seguinte vou ler os parágrafos Machadão há um meio certo de começar a crônica o título da crônica é bastante sugestivo é o nascimento da crônica há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade é dizer que calor que desenfreado calor disse isso agitando as pontas do lenço bufando como um tombo ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca resbala-se o calor aos fenômenos atmosféricos fazem-se algumas conjeturas acerca do sol e da lua outras sobre a febre amarela manda-se um suspiro a Petrópolis tem uma estratégia nisso? então tem uma essa crônica é legal porque ela tem uma estratégia muito parecida com a do Rubem Braga que eu sempre trabalho em aula que é a se zenando a vida é triste que bom essa crônica ele fica dois terços da crônica falando sobre calor eu chego na bíblia uma vacalhação a crônica ele só fala de calor é de humor mas aí no final o último parágrafo que é o único parágrafo longo da crônica o último parágrafo é vamos ver o último parágrafo peraí vamos ver ele está lá em cima não afirmo sem prova fui a dias a um cemitério aí entra uma historinha aí na crônica fui a dias a um cemitério a um tempo logo de manhã um dia ardente como todos como todos os diabos e suas respectivas habitações em volta de mim ouvi o estribilho geral que calor que sol é de rachar passarinho é de fazer um homem doido íamos em carros rapeamos-nos a porta do cemitério e caminhamos um longo pedaço o sol das 11 horas batia de chapa em todos nós mas sem tirarmos os chapéus abriamos-nos de sol e seguíamos a soar até um lugar onde deveria verificar-se um enterramento naquele lugar esbarramos com seis ou oito homens ocupados em abrir cobras em abrir cobras que estavam de cabeça descoberta a erguer e fazer cair e inchado nós internamos o muro voltamos nos capos nas nossas casas ou repartições e eles lá os achamos lá os deixamos ao sol de cabeça descoberta a trabalhar com o inchado se o sol nos fazia mal quem não faria aqueles pobres diabos durante todas as horas quentes e acaba assim acaba assim então isso que é incrível essa crônica porque é uma crônica de humor mas quando você termina fica um mal-estar não, acaba com esses caras no sol é uma crônica de prenúncia social e a crônica do Rubem Braga é aparentemente uma crônica sobre uma aula de esperanto ele fica ridicularizado o professor e tal mas é uma crônica sobre ciúme a namorada está indo para casa com um cara que ele chama de Sampanato que é um gangster então é isso é uma estratégia literária para fazer uma denúncia social você não comece a crônica leitor vi dois homens ao sol não, é o Cisenão da vida é triste mas está aqui é mas deixa eu só falar uma coisa deixa eu terminar isso aqui então assim essa primeira fase da crônica vai até 1904 é quando o João do Rio começa a escrever as crônicas longas que vão dar origem ao livro dele A Alma Encantadora das Ruas e esse livro a importância dele é um livro muito curioso porque hoje a gente veio conversando sobre isso um pouco é um livro que tem esse título incrível parece que parece um livro gostoso de ler mas é um livro muito retórico tem uma certa dificuldade com esse livro mas a temática é muito original e a original está no título a questão da rua ele é o cronista que inventa essa figura do cronista que vai para a rua em busca de assunto isso não existia na cronica bom, não existia rua no Brasil essa questão o século XIX imagina os caras andavam com aqueles carros com nomes maravilhosos cabriolet e imagina escravidão e aí o João do Rio ele escreve no Rio de Janeiro do Pereira Passos do prefeito das reformas da ditadura do Bota Baixo de acabar com os cortiços fazer as avenidas nos moldes nos moldes da Paris do Rosman mas aí o João do Rio vou parar aqui então o João do Rio ele escreve ele tem uma coisa super inovadora que são umas reportagens se você olhar com os olhos do século XX aquelas crônicas do João do Rio não se encaixam perfeitamente no gênero mas parece muito o que vai ser feito 50 anos depois nos Estados Unidos que é o New Journalism o jornalismo literário Geta Lease Tom Wolfe esses caras então ele é um cara que se fosse americano seria um inventor do jornalismo literário por outro lado ele é muito mais antigo que o Machado na linguagem ele está imitando o Baudelaire que é o índole dele e é um tal parnasiano é olha só o cigano aproximou-se do cabeleireiro não do catraireiro no céu muito azul o sol derramava toda a sua luz bondada ele é todo é do cais via-se para os lados do mar cortado de ranches de velas brancas o desenho multiforme das ilhas verdejantes dos navios das fortalezas pelos boulevares sucessivos vão mudar ao caso pelos boulevares sucessivos que vão dar ao cais a vida tumultuária da cidade vibrava num rumor de apoteose e era ainda mais intensa mais brutal mais gritada naquele trecho do mercado naquele pedaço da rampa discoso de imundices e de vícios o cileno de fraque chapéu mole já falara a dois carrosseiros moços e fortes já se animara a entrar numa taberna de freguesia retumbante seria uma freguesia retumbante agora pelos seus gestos duros pelo brilho do olhar bem se percebia que o catraireiro que seria o que o catraireiro? o catraireiro de navio tipo de embarcação o catraireiro o catraireiro não, mas é é um tipo um cara que é um remador então ele fala agora pelo seu gesto do outro pelo brilho do olhar a vez percebia que o catraireiro seria a vítima a vítima definitiva que ele talvez procurasse desde o manhã como um milhafre esfomeado só ver esse diálogo aqui então ele faz diálogo tudo é bem vamos começar um pouquinho esse diálogo Eduardo e eu caminhamos para a rampa na aragem fina ele botou o Eduardo ele botou o personagem Eduardo e eu caminhamos para a rampa na aragem fina da tarde que se embebia de todos aqueles cheiros de maresir de gordura de aves presas de verduras o catraireiro batia negativamente com a cabeça uma calça apenas uma em muito bom estado mas eu não quero ninguém me vende mais barato palavra de honra e a fazenda veja a fazenda desenrolou com cuidado um embrulho de jornal de dentro surgiu um pedaço de calça cor de castanha para o serviço para o serviço dois mil reais só dois eu tenho família mãe, esposa quatro filhos menores ainda não comi hoje olha tenho aqui uns anéis não gosta de anéis? o catraireiro ficar sem saber como com o embrulho das calças e o seu gesto fraco de negativa bem anunciava que ia ficar também com um dos anéis os ciganos desapopularam o fraco cheio de súbito receio é um anel de ouro que eu achei ouro legítimo tanto barato oito mil réis apenas todo dez mil réis conta redonda mas é meio que parece muito jornalismo literário as matérias longas ele tem um um dos textos sobre tatuagens esses são as pequenas profissões do porto mas aí tem um terceiro momento da crônica só para fechar então seria o século XIX João do Rio e aí o terceiro momento é a estreia do Rubem Braga em 1930 com 17 anos ele estreia e eu demorei para encontrar ele faz uma a estreia dele em Belo Horizonte ele é designado para cobrir uma exposição de animais e aí ele não fala da exposição de animais ele fica viajando faz uma já faz uma crônica totalmente impressionista assim e no final ele dá o serviço tudo isso eu pensava o repórter enquanto caminhava pela exposição e tal esse cara é péssimo o repórter dá uma coluna para ele e ele virou cronista mas eu demorei para encontrar alguém que além de definir a literatura do Rubem Braga que é o único escritor brasileiro que tem um reconhecimento que tem um reconhecimento grande mesmo assim e só escreveu crônica escreveu alguns poemas mas ele nunca escreveu romance nem conto nada ele eu demorei para ele achar uma frase que ele dissesse por que ele é tão importante para todos os cronistas e Bércio de Almeida Prado que fala que o Rubem Braga deu autonomia para a crônica antes dele a crônica estava vinculada ao noticiário não tinha como você escrever sobre um sonho que você teve por exemplo hoje tem o Antônio faz isso a Tati Bernard faz isso tem uma liberdade muito grande essa liberdade quem cria essa liberdade é o Rubem Braga então a partir daí todo mundo escreve e tem muitas consequências dessa liberdade porque o Fernando Sabino que era um ficcionista quando vai fazer crônica escreve livremente contos não fica perguntando se pode ou não pode está liberado o Vinícius Moraes faz poema em prosa o Paulo Mendes Campos faz poema em prosa isso que é o que que é o único na crônica brasileira que não existe em nenhum outro lugar do mundo e a crônica não é brasileira a crônica vem do folhetim francês e e tem em tudo que é lugar já lembro da crônica na Argentina por exemplo são crônicas só comentando no noticiário não tem nenhuma liberdade mesmo aquele cara o Antônio Cisneiros do poeta peruano comprei um livro de crônicas dele também crônica jornalística super seca assim não tem nada de literário agora quando eu vou falar do Reinaldo em aula eu coloco ele não nessa corrente que o Rubem Braga inaugura e vai todo mundo que escreve o crônica depois presta sua homenagem ao Rubem Braga fala da importância que é um pouco a crônica lírica brasileira auto-irônica muito mais impressionista mas aí tem um cara que faz uma crônica totalmente diferente não deve nada a ninguém que veio antes pelo menos eu não consigo ver muita familiaridade com nada que é o Nelson Rodrigues que é a crônica satírica não é uma crônica mais lírica é uma crônica cínica satírica o contrário desse impressionista era uma crônica expressionista aquelas imagens dele totalmente exageradas ele fala eu era pequenino e cabessudo como um anão de pelásticas muito bom vamos ler só uma coisa tem exercício vou ler dois, três parágrafos do Rubem Braga e em seguida dois, três parágrafos do Nelson Rodrigues é exatamente isso que o Fabrício falou dizer então se zenando a vida é triste que é uma das coisas que eu vou ler nem ter essa crônica eu vou ler está provado que acordar mais cedo faz o dia maior esta frase não é minha e desgraçadamente não consegui saber o nome de seu autor eu já acordei muito cedo mas não bastante cedo quando liguei o rádio às 6h10 a aula já tinha começado ouvi o programa até o fim mas não fiquei sabendo o nome de professor nunca estudei esperando mas suponho que a varanda ou o verão está com muitas flores no jardim de qualquer modo é uma boa notícia algo de construtivo confesso que a certa altura mudei de estação sou um espírito inquieto a estação logo à direita dava telegramas de argel crise na França fui mais adiante sintonizei um bolelo tentei ainda outra dizia anúncios voltei para o meu jardim florido em Esperança o professor estava agora respondendo a cartas de ouvintes o senhor Cisenando Mendes Ferreira de Porá, Goiás que escreveram dizendo que acharam suas aulas muito interessantes e que iam se inscrever entre seus alunos sou um homem do interior tenho uma certa emoção do interior às vezes penso que merecia ser goerano amanhã amanhã estava escura e chuvosa em Panema e me comoveu saber que naquele instante mesmo há um mundo de remotas léguas no interior de Goiás havia um Cisenando brasileiro como eu aprendendo que o jardim está pleno de florói e talvez escrevendo isso no caderno não importa que nesse momento haja milhões de brasileiros dormindo insensatamente enquanto outros milhões tomam café ou banho chuveiro ou já marchem para o trabalho ou que minha amada Joana esteja nesse minuto saindo dos sachas e entrando no carro daquele estompanato de Botafogo eu e Cisenando cultivamos o jardim da cultura plena de florói nós somos de certo modo a elite do Brasil amanhecemos em flor então o professor talvez estimulado pela atenção do ouvinte goiano fez uma pequena dissertação sobre a utilidade do esperanto e também sobre a vantagem de acordar cedo está provado que acordar mais cedo faz um dia maior não será uma frase muito sutil mas é tão pura e bem intencionada que poderá figurar no decálogo do escoteiro no fundo deve haver alguma ligação entre o escotismo o esperanto e acordar cedo eis uma falha de minha vida nunca fui escoteiro agora é tarde para quebrar um pouco na ladeira mas talvez ainda seja tempo de aprender um pouco de esperanto eu e Cisenando tem um amigo diz o professor que me confessou que nunca ouviram o meu programa pois dorme até tarde pois bem ele acordou ele ontem acordou cedo e ouviu o meu programa disse-me que passou o dia inteiro com uma excelente disposição achou um dia maior e mais útil ficou realmente satisfeito o próprio professor estava satisfeito com a declaração do seu amigo sentia-se isso em sua voz murmurei para mim mesmo igual que a esse todo dia acordar cedo ouvir minha aula de esperanto e depois se houver alguma aula de ginástica pelas minhas ações topar também vençando a incorporação no fim do mês os amigos vão ficar espantados como o Braga está bem esse pensamento me reconfortou estendi a mão para pegar um cigarro na mesinha de cabeceira mas fumei com um certo remorso no fundo o esperanto deve ser contra o tabagismo assim como é favorável ao escotismo me estas brunas isso quer dizer eu sou moreno me estas brunas ó filhas de Jerusalém dizia Solanita a essa hora Joana está no carro daquele palhaço toda aconchegada a ele meio tonta de uísque vai para o apartamento dele um imbecil que não sabe uma só palavra de esperanto a vida é triste esse exemplo maravilhoso 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 eu ia refriar isso e isso aqui é o Amor Acaba do Paulo Mendes parece o esse é esses poemas em prosa é isso incrível da crônica brasileira que essa crônica do Paulo Mendes Campos o Amor Acaba Humberto Werneck organizou os melhores poemas do Paulo Mendes Campos e coloca essa crônica dele sem avisar que é crônica isso é lindo uma crônica que passa por poema tranquilamente mas sobre o Rubem Braga ainda o Manuel Bandeira dizia que o Rubem Braga quando tinha assunto era bom quando não tinha era melhor essa crônica é nem isso o cara só está com ciúme ele fica falando um monte de bobagem ele fala que foi a Sulamita que é aquela personagem do Cântico dos Cânticos figura erótica por excelência é então para puxar a Joana vamos ler só mais essa aqui vamos para o Nassu Rodrigo depois a gente abre para conversar aí queria ler também uma minha conversa mesmo então se der tempo se der tempo se der tempo para a gente ter isso aí o Nassu Rodrigues está aqui Pirâmides e Desconse essa aqui é demais essa aqui é uma uma crônica que é da inveja o Rodrigues chegou em em 1956 saiu no grande sertão Veredas em 1956 ele já era um cara da figura conhecida do jornalismo e vem aquele diplomata que já tinha um livrinho lá o Sagareno um livrinho que fez um sucesso e vem um grande sertão Veredas que é tido como um baluarte uma coisa um fenômeno assim avassalador na literatura todo o resto parecia menor todos os nossos escritores pareciam anões perto daquele gigante que de repente se levantava nas letras nacionais que era o do Manoes Rosa com o grande sertão Veredo aí eles vejam essa crônica e aí não o do Manoes Rosa morre e ele fica ele passa tem várias várias séries de crônicas ele passa dez crônicas falando sobre a morte do do Manoes Rosa é um espinho no pé dele e aí tem uma crônica que não está aí que ele que ele fala que o grande homem é desumanizado nem chora o grande homem ele ficou chocado com o velório do Manoes Rosa porque não tinha ninguém chorando aí ele lembra do Lemos Bixiga que era o vizinho dele que era o cara que ia para para o meio fio com canivete fazer a unha assim cortar a unha e ele fala o velório do Lemos Bixiga tinha milhões de pessoas chorando bom então ok antes de falar do João de Manoes Rosa quero dizer ainda duas palavras sobre o velho fio no nosso idioma duas palavras são do Z o brasileiro cospe menos diria eu quanto as nossas mulheres nem cospe mas no tempo do fraco dos partidos a cidade espectorava muito mais lembro-me de antigas bronquites de tosse longínquas asmas nostálgicas nas salas da bela epope era obrigatória essa figura ornamental a escarradeira de louça com flores desenhadas em relevo e tétalas coloridas o curioso é que a ficção brasileira da época não tinha notado detalhe não há em todo o machado uma vaga escassa referência e repito a escarradeira não existia para o autor para os personagens nem para o decor dos ambientes mas em 1915 quando assassinaram o Pinheiro Machado ou em 1916 quando vim para o Rio as famílias tinham pigarros tosses que as novas gerações não conhecem dos meus amigos atuais o único que costuma cursir é o João Sombrero bem me lembro da primeira vez que foi ao cinema em 1916 eu era um garoto de 6 anos e tudo me espantava quando apagou a luz nasceu na treva uma misteriosa e tristíssima fauna de tosses depois do filme saímos eu e meu irmão Mil olhei e vi lá estava ela no canto da sala era escarradeira e flor era escarradeira e flor talvez não 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 era escarradeira eu olhei era escarradeira lá estava na minha outra sala era escarradeira e flor subia com um caole fino para se abrir em um lírio larguei-me do meu irmão e fui lá expir passei a mão na boca super gráfica passei a mão na boca e voltei dia feliz envaidecido realizado ainda me voltei da porta para vê-la linda linda imitando um milho ou um copo de leite também me vejo na calçada da rua alegre os meus de seis anos era pequenino e cabeçudo como um anão de velasco e me fascinava ir de uma esquina a outra esquina sempre pelo meio frio eu me equilibrava no meio frio não sei se fosse fino e vibrante como um arame mas eis o que importa dizer fazia esse número acrobático cuspindo sempre também me vejo numa sacada cuspindo na cabeça dos que passavam bem preciso agora explicar que toda essa ternura antiga me veio outro dia no poteco entrei lá para comprar cigarros e fotos um pau d'água está resumindo não gosto de nortista passou os olhos nos presentes e se repetiu um riso encharcado não gosto de nortista e súbito veio e súbito me viu vem para mim disse cara a cara comigo eu nasci em casa e com parteira fala com uma vaidade feroz e jucunda ele usa o outro juclano fala com uma vaidade feroz e jucunda mas exatamente o meu caso também nasci em casa e com parteira e assim o pau d'água anônimo instalou em mim todo o apelo da velha pop parque em casa velório em casa escarradeira na sala bronquite das tias todo esse conjunto de relações era o rio de Machado de Assis de Pinheiro Machado de Rui Barbosa as famílias usavam as bacias em abundância hoje hoje uma simples bacia deflagra em mim todo um movimento reversivo todo um processo cruciando e já me ocorre um incidente parlamentar que eu ouvi contar na minha infância era no velho cenário Pinheiro Machado está na tribuna fala com a nobre insolência gaúcha mais adiante está Rui Barbosa o maior dos brasileiros vivos de repente Pinheiro Machado diz se eu me manter se eu me manter Rui Porto com triunfante crueldade de certo Vossa Excelência quer dizer mantiver a lambada doeu na carne e no bril do caudilho vacila ou nem isso deu resposta fulminante Vossa Excelência pode me corrigir e é bom que o faça pois enquanto Vossa Excelência aprendia a falar certo bonito eu o matava e morria na guerra do Paraguai chego finalmente a João Guimarães Rosa ele começa vai falar agora eles chegam finalmente a Guimarães Rosa isso é maravilhoso o curioso é que o nome que eles têm como cartão de visita soa falso Guimarães Rosa devia chamar-se apenas e para sempre Guimarães Rosa o João lá onde ele está lembro-me de que no chábulo véspera da morte foi a casa do Hélio Pelegri é outro personalista mineiro e também escritório e é um dos grandes personagens e os amigos dele não todos personagens o Otto Lara Resende é o demais ele fala que ele foi ver a peça ele não sabia disso atravessa a rua e está lá o Otto Lara Resende bom aí tem essa briga aqui do 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 da morte foi a casa do Hélio Pelegri e tiveram uma conversa obsessiva sobre o grande sertão e seu autor o Hélio deu a ideia falo com o calado para promover um almoço com Guimarães Rosa você toca? claro, claro e assim dominamos um almoço com o morto do dia 15 coisa curiosa o Hélio Pelegri é um admirador nato quando não há quem admirar sente-se um frustrado um vencível todavia o seu juízo final sobre Guimarães Rosa não era um juízo final mas um ponto de interrogação o Hélio não sabia o que pensar o que dizer admitia que o grande sertão fosse um esmagador monumento estilístico o próprio autor já disseram faça pirâmide não faça discurso pois seu livro era uma pirâmide indubitável mas a linguagem rossiana fazia o Hélio sentir uma nostalgia cruel de graciliano sim da seca transparência de graciliano graciliano talvez todo Guimarães talvez todo Guimarães Rosa fosse uma inútil obra imortal juntei as minhas dúvidas ao Hélio exagerei as minhas no domingo fiz como sempre a grande resina esportiva da TV Globo em seguida a família madrugada levou-me ao Antônio comigo e o doutor Wilton Gosling o Guimarães Rosa já estava morto e eu não sabia assim como o Paris tem seus cafés literais temos os nossos cafés bares restaurantes ideológicos o Antônio é um deles lá as nossas esquerdas vão dizer seus palavrões e babar seus piletes toma uma sopa que aliás não foi uma sopa foi um omelete com presunto de palma isso ele faz muita ele faz uma coisa mas não é exatamente isso é outra coisa toma uma sopa que aliás não foi uma sopa foi um omelete com presunto de palma e ninguém me falou nada não houve um pau d'água ideológico que me cochichasse olha morreu Guimarães Rosa saiu do Antônio e venho na carona fraterna com o doutor Hilton Gosling quando é o João Saldanha que me traz depois da grande desenha costumo dizer espera que eu entre senão me assalvo também o doutor Hilton esperou o faróis acervo que eu abrisse o portão gritam ao livro Deus te abençoe o que me pergunta se por coincidência pensei no autor de Sagareta não não pensei minha mulher Lúcia só dorme depois que eu chego venho abrir a porta dos fundos aos domingos vamo pelo elevador de serviço e entro pela cozinha beijo-a de passagem ela já sabe mas ainda não me diz nada naquele momento uma coisa não me saía da cabeça um omelete de comida era um veneno para Lúcia já caminho de casa de intenção chego e tomo um copo de leite o leite acalma acalmaria as danações da Lúcia o antiácido tem sido a minha mais recente fé bebi o leite gelado achei que o omelete estava levantado e passei para a sala foi aí que Lúcia começou que coisa horrível que coisa horrível aconteceu com o Guimarães Rosa eu desfazia o mal da gravata e parei que foi? e ela não sabia morreu aí me perguntei desastre? disse enfarte as maldossícias agridem em primeiro lugar a minha úlcera cinco dos seus arrancos um copo de leite não ia adiantar nada fiz várias exclamações que coisa não é possível e só voltei a perguntar morreu o pulo se estava vivo Lúcia foi dormindo fiquei rodando pela sala eu tive uma notícia de uma serra sua primeiro de pusilaniidade pusilaniidade o infarto o infarto alheio é uma ameaça para qualquer um a nossa saúde cardíaca é um eterno mistério um eterno suspense ele viria morrendo do infarto no meu carro o infarto alheio é uma ameaça para qualquer um a nossa saúde cardíaca é um eterno mistério é um eterno suspense depois do medo veio algo pior que mais vivo uma espécie de satisfação de euforia ninguém me via só eu me via vim para a janela olhar a noite cada um de nós tem esse momento de pulha naquele instante eu me sentia um límpido translúcido canária estava feliz com a voz do meu negócio mas é genial mas aí só por tudo não é o que a gente pode falar sobre a gente houve um choque a gente pegou um grande cronista no praia que é cheio de surpresas é uma frase que você não a frase não te prepara para a seguinte ela prepara para uma falsa continuidade ele está sempre passando a perna nele mesmo comia uma sopa aliás não era sopa era um omelete e esse estilo dele era tão marcado todo mundo sabia como funcionava quando ele saia da sala e deixava a crônica ali pela metade as pessoas iam lá de sacanagem e continuavam e ele voltava achava estranho mas continuavam ele começa a falar aqui em Marela e fala longamente sobre escarradeira quem leu os livros de crônica dele são seis na sequência as crônicas muitas continuam como se fosse uma conversa que ele vai interrompendo e retomando então ele fala metade de uma crônica do Marais Rosa depois a seguinte ele começa fala de outra coisa mas termina falando do Marais Rosa e assim vai costurando uma crônica na outra tem uma polêmica do Piauí que acho que é o que deu origem ao nome da revista do Piauí a polêmica do Piauí ele acorda um dia e fala eu acordei hoje pensando no Piauí fazia 21 anos que eu não pensava no Piauí aí ele liguei para o Hélio Pelegrino Hélio faz quanto tempo que você não pensa no Piauí? e o Hélio me respondeu sete anos e por aí vai aí ele começa a falar o Piauí é o estado mais esquecido do Brasil então vira uma loucura os piauienes parecem querer bater nele vão na redação e ele fala que curioso eu tenho um amigo que a primeira coisa que eu sei desse meu amigo que ele é gaúcho tem um outro amigo que é paulista se orgulha disso tem um outro amigo que é baiano o cara só fala que é baiano é uma coisa que ele fala agora vem o meu amigo 36 anos de amizade vão me dizer que é Piauí e ex ele nunca falou isso ele vira uma loucura a briga são dez ele tem uma coisa de repetir ele tem uma coisa da oralidade que tem na crônica nessa conversa tem uma coisa da conversa com o leitor na crônica tem até cronista que eu acho que abusa disso que é uma coisa meio populista amigo leitor querido leitor mas essa conversa no Nelson Rodrigues não é assim que funciona ele tem uma é uma espécie de lógica da odisseia dessa coisa das epopeias que tem umas frases prontas ele vai retomando toda vez que ele for falar que ele era pequeno quando ele era criança ele vai falar do ele parece um anão do Velázquez a granfina das narinas de cadáver ele tem um monte um arsenal de frases prontas assim que ele vai usando pelo mesmo motivo que um aeto precisava ter frase pronta porque tem que escrever um monte ali escrever todo dia ele tem um negócio do Paulista ele pegou uma vez uma ponte aérea ele pegava muita ponte aérea para o trabalho maior e quando ele vinha do Rio para São Paulo o contrário ele sempre sabia que do lado dele estava o Paulista porque o Paulista não falava nada e ele tentou várias vezes puxar papo com o cara porque ele tinha muito medo de avião então ele tentava puxar o papo com a pessoa do lado para ver se se acalmava e se a pessoa na latrela seguramente não era Paulista se a pessoa respondia com um monossílabo ela era Paulista e ele dizia assim a pior forma de solidão é companhia de um Paulista muito bom mas aí ele tem um cara sou professor da Federal do Rio Grande do Sul que é Luiz Augusto Fischer e ele tem um aliás ele tem um livro muito legal que chama Literatura Brasileira Móveis de Usar e ele fala que é uma desgraça do Brasil que teve 40 anos de parnasianismo e isso acabou não acabou não acabou não mas aí ele tem um outro livro que chama Inteligência com Dor que é só sobre o Nelson Rodrigues cronista e ele diz que é o Nelson Rodrigues é o primeiro momento em que a prosa brasileira da imprensa cria uma autonomia tal de pensamento tal que não é mais crônica ele fala o Nelson Rodrigues cronista não é cronista é ensaística aí ele faz uma longa tese a orelha é do Marcelo Coelho e o Marcelo Coelho fala o seguinte acaba a orelha assim Nelson Rodrigues ensaísta não sei ele questiona o argumento do livro e eu acho que não eu estou falando isso pelo seguinte porque para entrar no Reinaldo o Reinaldo como nessas crônicas do Cheirinho do Amor é eu nunca nem te perguntei isso mas quase todas as crônicas ele não faz ele não faz uma coisa muito comum entre cronistas que é sair contando até por uma questão de tempo você escreve toda semana tem que dar baixa ali num texto você conta uma história o Reinaldo tem uma coisa ensaística mesmo nessas crônicas ele faz uma moldura de crônica na primeira pessoa conta alguma história da infância da adolescência e tal e depois no meio tem uma pesquisa às vezes um livro que você leu às vezes um filme ou uma pesquisa da internet e tal mas todas as crônicas tem isso você aprende algumas coisas isso não necessariamente não precisa ter esse tipo de informação para caracterizar uma crônica e é curioso que o Nelson Rodrigues foi classificado por esse livro Augusto Ficha como ensaísta também eu acho que o Reinaldo é muito mais explícito isso em relação com o ensaio e no Cheirinho do Amor por exemplo tem uma receita de bacalhoada o cara sai andando ele vai comprar o bacalhau para a sogra e ao longo da crônica que é uma pornografia insana tem um a cada parágrafo ele vai dando alguns itens da receita do bacalhau da sogra é uma crônica super melancólica mas você alguém que é muito íntimo uma das crônicas mais confessionais do Reinaldo que não confessa muita coisa quase nada você tem essa você fica nessa você entra na intimidade do narrador do cronista mas você sai com uma receita do bacalhau no mínimo isso ela tem em um momento ela fica realmente pornográfica eu não diria pornográfica mas eu não gosto de cena a pornografia tem a origem de pornografia pornéia que é a prostituta a pornografia sempre implica uma compra de sexo sempre implica uma compra do prazer é uma coisa que está uma operação comercial já a obscenidade não obscenidade é aquilo que está na sua cabeça está na sua cabeça simplesmente é a obscenidade é a maneira de você fantasiar com o sexo como você está sozinho e não tem nada para fazer com as mãos por exemplo essa aqui é uma das crônicas da revista status mais uma vez eu lembro que a revista status era comprada por homens não queriam ver mulheres peladas então eu não sou exatamente um público muito refinado e eu estava ganhando a minha vida eu estava ganhando meu dinheiro então eu tinha que fazer uma média com esse público que é não se podia nem chamar de machista é uma coisa que está autológica quem compõe essa queda e que não vê a mulher como um objeto de alguma forma é óbvio isso é da natureza do jogo da natureza da revista então o que é a vida afinal é o que se pergunta o personagem do Philip Roth no romance pastoral americano providenciando ele mesmo a resposta a vida não passa por muito período de tempo no qual estamos vivos grande sacada ou suprema obviedade as duas coisas ao mesmo tempo e nisso se revela a genialidade de um grande escritor como Roth grandes sacadas qualquer escritor que escreva razoável falta e meia tem uma ou duas ao longo de sua obra supremas obviedades qualquer escritor medíocre também comete as dúzias em cada parágrafo fatura mas uma grande sacada que pode ser confundida com uma suprema obviedade e vice-versa isso é coisa de gênio nada mesmo em todo caso posso afirmar sem grande margem de erro sem muito puro a ver com a sal que nesse curto período de tempo em que digamos um português ou dessemente de portugueses permanece vivo ele há de encontrar bacalhau para ser comido em algumas efemérides do ano seja porque é sexta-feira da paixão seja porque é aniversário de alguém seja porque ele deu gana de comer bacalhau só para comemorar o fato de que ele ainda está vivo o português não o bacalhau tal constatação pode ser taxada de óbvia admito apesar de que o bacalhau ele mesmo poderá se revelar genial e igual a ele se de boa qualidade e preparado por mãos competentes com auxílio luxuoso de um azeite extra-vivo ocorre que o meu avô materno que era português então nasceu vivo o tempo suficiente para introduzir o bacalhau na minha avó no cadáver da família que ele gerou com vovó suas três filhas uma das quais viria ser minha mãe também entronizaram o bacalhau na mesa de suas respectivas famílias em dias especiais no meu caso o bacalhau podia aparecer surpresa à mesa em qualquer dia se calhasse de papai também ele descendente de antigos portugueses ter passado um dia antes um dia antes em frente a uma tradicional mercearia de circo de molhado no centro paulistano no centro paulistano na casa godinho que existe até hoje sendo esse godinho outro imigrante português que fundou o estabelecimento em 1888 dizia meu velho que ao passar ali de fronte sentia irremediável a atração pelo cheiro do bacalhau seco pendurado inteiro e aberto pendurado é o bacalhau aberto na porta do estabelecimento como se usava antigamente papai gostava de salientar seu apreço pelo cheiro do bacalhau com óbvias e segundas intenções que acabei captando com o tempo e com a aquisição de certas experiências ocupativas o bacalhau entra aqui porque justamente na última páscoa fui encarregado pela família da minha mulher também ela de ascendência lusa de comprar o famoso lombo do gado esmóvoa o melhor e mais caro o bacalhau do mercado naquela mesma mercearia frequentada pelo velho 50 anos atrás há muito tempo há muito tempo já que não pendura o bacalhau na porta onde hoje não duraria dois minutos antes de ser surrupeado por algum tubarão ou tubarinho na correria dado seu alto valor monetário além do nutritivo paratíssimo antigamente o bacalhau era índice de culinária popular e havia até um ditado muito comum aplicado a pessoas consideradas desimportantes demais para merecer prenda de valor boa remuneração pelos serviços prestados ou alguma deferência especial para quem é macalhau massa essa impressão é incrível eu que lembro para quem é macalhau massa não precisa caprichar muito o cara é só pobre e foi assim que me vi na mercearia assopezado os literões da iguaria embaladas em bandejinhas de isolvor envolvidas em firme e transparente decidindo qual deles levar a embalagem do bicho longe do serenete deixava um pouco do sal do peixe e muito do seu cheiro se transferirem para os meus dedos ao só percebi cruzando o viaduto do chá ao levar distraídamente a mão ao nariz cheirei senti pirei aquele cheiro que me falava direto ali se me perdoa mais uma vez certa rudeza vernacular nessas páginas eu devia tratar-se do inconfundível e genérico cheiro de luceta e luceta saudável conça de si mesma passível de pronta excitação se devidamente provocada para mim naquela hora morta da tarde aquele odor era nada mais nada menos que o cheirinho do amor e como esses olhos meus de alguma calhala de comer um dia depois de coadas minhas cinzas pelo mar não haviam perdido o centro da visão acontecia de se verem a todo instante atraídos por vários dos exemplares femininos em circulação à minha volta e o vasto oceano humanoide da pauliceia aqui digamos um beletrismo mas um beletrismo digamos de ser parceiro o que só acentuava a conotação sexual do budum de bacalhau impregnado em meus dedos ali estavam naquele imenso intenso aroma os inequívocos vestígios da vulva arquetípica herdada das formas aquáticas ancestrais de onde vieram e assim caminhava a humanidade e eu no meio dela pelo viaduto do chá de olho naquela parcela da viva humanidade capaz de secretar em suas partes íntimas o perfume essencial que eu trazia agora nas mãos e dentro da sacola plástica com a posta de bacalhau eu olhava as meninas e ao mesmo tempo encherava a ponta dos dedos e seguia viajando forte na libidinagem olfativa e ocular feito um leão todo brum capaz de operar a transformação sinestésica do cheiro de bacalhau em sexo feminino em pleno fluxo de consciência deambulatória pelas ruas da minha São Paulo do Brinesca secretárias executivas comerciárias bancárias faxineiras estudantes professoras golpistas e malabaristas negras brancas orientais eu olhava para cada uma delas e lhes aspirava a flor do sexo sem a menor cerimônia e o cheiro de cada uma que eu trazia na ponta dos dedos era o cheiro sexual de todas elas sendo também o perfume do divino bacalhau dos maios do norte até uma PM que passou por mim seu lento passo de patrulha toda justina no uniforme com uma carinha morena de boneca séria debaixo da aba curta do cap lábios discretamente batonados ostentando peitos capazes de abater sem misericórdia bandidos armados até os dentes até essa bela militar que eu cheirei profundamente na ponta dos meus safadenos inducetados do bacalhau a profunda conclusão que tirei desse episódio banal é que enquanto tem olfato o ser humano tem tesão pode anotar essa frase no mármore das verdades eternas meu amigo em outras palavras no ponto que o sujeito se deleitar com o cheirinho de bacalhau salgado em seus dedos seja ele proveniente do gado esmógoa ou das meninas do chá o bicho continuará pegando em sua libido isso é batata batata aliás que forava o forno ou cozida na água costuma acompanhar o bacalhau à mesa com grande sucesso e como os peixes também tem olfato precioso meio de orientação para eles aliás que também se dividem em machos e fêmeas não necessitando do outro para reproduzir a espécie a exemplo do que acontece com todas as outras espécies interessantes do planeta não seria descabido a tentar a hipótese de que até os bacalhau sentem-se atraídos pelo cheiro de bacalhau das bacalhoas do gado equiparando-se por esse viés nasal ao gênero humano e antes que a minha nínia tirar mais assunto de uma simples posta de gado esmógoa digo apenas que o bacalhau comprado naquele dia do centrão feito no forno da minha sogra com as postas já devidamente de salgadas recubertas de farinha de rosca com alho exprimido e nadando em azeite aquele bacalhau como gritos como teriam dito os vivos como teriam dito se vivos fossem o seu godinho da mercearia o meu vovozinho de trás dos montes o meu saudoso sombra igualmente português grandes apreciadores todos os três tanto do bacalhau quanto do seu cheirinho medriante e evocativo do sexo feminino o qual também souberam ressaltar no curto perigo em que permaneceram vivos como diria com platitudinal sapiência o Filipe Rocha muito bom obrigado quando a gente lê o Júlio Embraga eu estava lendo eu estava me sentindo com raiva do que eu estava lendo porque é muita palavra demais o Júlio Embraga e o Júlio Rodrigues eles estão muito mais secos muito mais justos e aqui eu fico contando o funcionário inteiro mais entendo o que mais o que mais o que mais o que mais depois eu vou lembrar passou? aqui é o não, acho que depois é o João do Rio pode depois acho que depois é esse aí o amor acaba numa esquina por exemplo num livro de Lua Nova depois de teatro em silêncio acaba em cafés engordurados diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar de repente ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel aquela esmaga no cinzeiro repleto polvilhando de cinza o escarlate das unhas na acidez da aurora tropical depois de uma noite votada a alegria póstula que não veio e acaba o amor no desenlace das mãos do cinema como tentáculos saciados e elas se movimentam no escuro como dois pontos do ceridão como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado da insônia dos braços luminosos do relógio e acaba o amor nas soleterias diante de colorida estética entre frisos de alumínio e espelhos monótonos e no olhar do cavaleiro errante que passou pela tensão às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus filho crucificado de todos os invernos e precamente no elevador como se lhe faltasse energia no andar diferente de a irmã dentro de casa o amor pode acabar na epifania da pressão ridícula pretensão ridícula dos vigórios nas ligas nas cintas nos brincos e nas silabadas femininas quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia onde o amor pode ser outra coisa o amor pode acabar na compulsão da simplicidade simplesmente no sábado depois de três glórias mornas de gin à beira da piscina no filho tantas vezes semeado às vezes vingado por alguns dias mas que não floresceu abrindo parágrafos de ódio no explicado entre o pólen e o ginecês de duas flores em apartamentos refrigerados atapetados aturdidos de delicadezas onde há mais encanto que deseja e o amor acaba na coelha que verte nos trepúsculos caindo imperceptível no beijo de ir e vir em salas esmaltadas com sangue e suor e desespero os roteiros do tédio para o tédio na barca no trem no ônibus ida e volta de nada para nada em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba no inferno o amor não começa na usura o amor se dissolve em Brasília o amor pode virar pó no rio frivolidade em Belo Horizonte remorso em São Paulo dinheiro uma carta que chegou depois o amor acaba uma carta que chegou antes e o amor acaba na descontrolada fantasia da libido às vezes acaba na mesma música que começou com o mesmo drink diante dos mesmos cinzas e muitas vezes acaba no olho diamante distorçado entre astros e acaba nas encruzilhadas de Paris Londres Nova York um coração que se dilata e quebra e o médico sentencinho prestado por amor e acaba no longo pélico tocando em todos os portos até se desfazerem mares gelados e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo na janela que se abre na janela que se fecha às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa e continua reverberando sem razão até que alguém humilde carregue consigo às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido mas pode acabar com goçura e esperança uma palavra muda ou articulada e acaba o amor na verdade na verdade o alto de manhã de tarde de noite na floração excessiva da primavera no abuso do verão na dissonância do outono no conforto do inverno em todos os lugares o amor acaba a qualquer hora o amor acaba por qualquer motivo o amor acaba para recomeçar em todos os lugares incrível incrível sobre esse tema a crônica chama os diazinhos e eu uso as crônicas dele em aula leio dá para tirar bastante coisa da Lise mas eu não sei se não fosse o Drummond o poeta genial que ele é eu acho que eu não leria as crônicas dele eu não gosto muito não às vezes é um meio sentimento alóide não parece que é um grande poeta que está escrevendo não é é um estilo bem burocrático às vezes tem umas coisas mais poéticas mas ele tem um estilo muito convencional em grandes momentos eu não sou fã da prosa dele eu demorei para assumir isso fui perguntando para algumas pessoas mas aí nessa corrente veio o Douglas Rodrigues Reinaldo tem a Hilda Hils e tem a Tati Bernard também do Mirizola são esses crônicas satíricos é muito diferente é uma coisa que não acho que daria para estudar para vir um estudo sobre isso acho que daria a sua gente volto querem perguntar alguma briga a pergunta a qualquer momento como é que você como é que acha o que você vai fazer depende eu combino com cada grupo eu dou aula em muitos lugares eu dou aula a mais longa era uma uma pós-graduação que se chama GIZ Estudos de Estudos de Educação em Veracruz e lá eu dou aula de crônica são nove aulas de três horas aí duas dessas aulas são discussões dos textos dos alunos mas eu já fiz oficina em casa assim com o grupo ficou o ano inteiro toda semana a gente só discutiu os textos deles assim sabe depende agora estou dando uma que eu propus dá para fazer três aulas positivas e uma aula de discussão de textos de vocês ou dá para fazer meio a meio duas aulas positivas e duas aulas de discussão de textos e executaram por discussão de texto surge de coisa boa assim? surge de crônica mais de crônica que em oficina de poesia surge de pessoas com uma vontade vão contando histórias malucas assim e quando dá para fazer mais de uma sempre tem coisa legal eu fico pensando você está falando assim a crônica na verdade ela é inteiramente subjetiva e ela é desvinculada no noticiário a diferencia do jornal dela está abrigada pelo fato de não ser muito desvinculada mas os meses modernos com a Tarte e o Gregório por exemplo o Gregório a gente está falando só de cara da Folha de São Paulo é talvez os melhores de alguma forma o Gregório é político então mas o Gregório o Gregório eu até participei de um bate-papo com ele e ele e ele fez piada com o que eu falei porque ele achou que eu estava exagerando eu falei você começa a exagerar na quantidade de informações de uma crônica por exemplo ela deixa de ser crônica e vira matéria muito facilmente e o Gregório foi um exemplo ele estava na Ilustrada escrevendo crônicas ele tem um puto estilo escreve muito bem e tal e aquilo começou a ficar muito político muito político muito político convidaram ele para ir para o caderno político tem limites ali que você pode a Vanessa Bárbara por exemplo também é uma ótima cronista fez um monte de crônicas legais depois começou só a fazer crônica muito politizada que eram pequenas matérias de denúncia tiraram ela de lá e colocaram em outro caderno então faz matéria eu acho que quem lida melhor com isso de falar do noticiário e as vezes falar totalmente subjetivo de coisas pessoais por exemplo falar de um chuveiro que ele comprou é o Antônio o Antônio é ele faz crônica política ele faz crônica com com o cheiro do tempo e tal mas ele também consegue fazer essa crônica bem com cara de bem brava a Tati também esse livro dela é muito bom homem objeto é legal vou ler aqui a crônica da Hilda Hils que é nem é campineira é a própria residência que é o nome dela não é não é a residência literal é o programa o programa se chama programa Hilda Hils que é artista residente Hilda Hils fala fala eu tenho que saber a Hilda foi artista residente durante sete anos porque como ela no começo ela sempre vivia uma figura na área no limite então nós temos um tipo do programa nós temos um tempo e ela foi mas ela vinha também com a classe assim vinha a classe três palavras a quarta um padrão mas durante os sete anos ela tinha que dar aula? não tinha uma pressa 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 ela também era chegada no meu trino ela tinha que falar com os móspedes mas chega um momento da vida que os vivos não querem mais falar com os móspedes não querem mais falar com os móspedes acho muito saudável o modismo de nus masculinos em certos clubes para mulheres olha ela já inicia o tema o triste é que não fique completamente nus porque afinal o que há com o pantaleão ou ferramenta ou cana ou camandro ou ponteiro o que há com ele que não pode ser visto são sinônimos do pênis que eu nunca tinha ouvido falar pantaleão ferramenta camandro pontaleão é bom o que há com ele que não pode ser visto nesses tempos eu minha gente saio correndo se alguém me mostrar o dito cujo com 62 anos de idade também duvido que alguém me mostre algum mas é sempre profícuo para uma fantasia completa projetar o cara inteirinho a cabeça de cima o nosso valioso pré-frontal a cabeça de cima o nosso valioso pré-frontal pode ser cortada para esse tipo de fantasia os acéfalos são até mais estimulantes os mós-agoniões já pensaram o que tem de ousa uma fantasia sexual do Oppenheimer ou o Albert por exemplo o Albert Einstein haja neurônios bem então sem cabeça de cima tudo bem mas todo o resto é importante agora agora está aí agora está aqui todo o resto é importante todo o resto é importante dor, somoplatra, cintura, ancas, nádegas e aquilo tudo lá de cima que nesse estresse também podemos chamar de envernizado com coluna do meio na sua mais nova simonimia decorrente da loteria esportiva consultar o dicionário de Mário Souto Maior importantíssimo importantíssimo vejamos você está ali deitada projetando aquele cara polímeo e vai descendo o olhar descendo, descendo e de repente o susto aquela briminha aquela munga aquela vilola que maçada tem que começar tudo de novo e talvez você tenha até que modificar o seu próprio conceito de deficiência porque quem sabe se nem tão espadaúdo mais magrinho menos coxudo glabro te faz uma boa surpresa por toda essa ginástica mental às vezes muito cansativa é que seria criterioso no masculino total desses clubes de agora o cara já vem pronto é só ter boa memória se você sair mentindo que precisava visitar tua amiga no hospital e há um marido ou um antigo amante ressonando na tua cama ele vai se deliciar com a tua inesperada iniciativa e vai até perguntar o que foi? você parece aquela aquela outra de antes ah, fico tão cheio cheio de vida quando vejo gente doente não diga por quê? é porque a vida acaba depressinho né, e morto não transa, né pois então vá todo dia, querida te fez bem e você irá a cada noite olhar aquele cara todo nu aquilo que você escolheu de pantalhão ou cana ou camango ou ponteiro enfim de estrovenga perfeita com conforto com excelente rendimento com puro gosto da tua fantasia muito boa noite tá bom né é muito bom tá num livro que chama Cascos e Carícias é a primeira crônica é um livro de crônicas dela bem legal tomamos um banho de crônica aqui né alguém queria se manifestar cronicamente ou anacronicamente sobretudo anacronicamente vocês leem crônicas assim no jornal o que? a folha? você é mesmo? eu leio dos meus Rodrigues você lê alguns livros é porque hoje eu não tenho escrito muito nenhum jornal de águia do meu Rodrigues eu sou o Rodrigues é ah sul الح falar na тоже bem na 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 Obrigado. 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 dizendo que Garraça Azul mede-se um perfil de medalha romana, ele parecia um César de medalha romana agora o que as pessoas não sabiam é do filho dele ele estava sendo torturadíssimo mas ele não sabia quando ele soube, ele pediu desculpas não, mas eu acho que é o contrário ele fazia isso, para tentar aliviar a barra do filho eu não sei o que soube ele queria tudo para conseguir o garoto estava sendo barbaramente torturado lá, e ele sabia disso e ficava no gênero Garraça Azul para ver se o cara lá do Céu Limar deixava ele entrar, maneirava mas ele era totalmente relacionado o personagem ideal é o que o Garraça Azul vivia no futebol vai também como o Garraça Azul foi indo a nada então isso foi assunto mas ele sempre reacionário ele tem um livro que chama Reacionário ele descrevendo mas muito do humor dele vem daí ele está tem uma pré-história entre ele e o leitor assim, é moral então ele escrevendo, por exemplo uma gerada como uma redação de jornal em 68 um monte de hippie tinha uma moça descalça com um macaquinho no ombro cheio de piolhos com um macaquinho no ombro é estragéria de calcaia suja esse tipo de coisa esses dias eu vi uma entrevista dele com o Otto Lara Rezende no Youtube bem legal essa entrevista e aí o Otto fala para ele você acha mesmo essa coisa de todo jovem é idiota que tem aquela frase envelhecei aí ele fala eu acho eu acho fala um jovem que não é idiota não vale o Rambô aí o Otto para assim a ideia é louca ele fala assim Jesus Cristo aí o Nelson Rodrigo mas ele só fez milagre depois dos 30 diálogo de louco muito bom eu quando estava lendo o crônico do Rubens Saga vamos ler só mais um do Rubens Saga vai que legal tem a do procura-se é legal está aqui está isso aqui ainda é bom mesmo é para cima para cima é esse aí procura-se aflitivamente pelas igrejas e botequins e no recesso dos lares e nas gavetas dos escritórios procura-se insistente e melancolicamente procura-se comovida e desesperadamente e de todos os modos e com muitos outros adverbios de modo procura-se junto a amigos judeus e árabes e senhoras suspeitas e insuspeitas sem distrusão de crédito de crédito nem de plástica procura-se junto às estátuas e na areia da praia e na noite de chuva e na manhã encharcada de luz procura-se com as mãos os olhos e o coração um pobre caderninho azul que tem escrito na capa a palavra endereços e dentro está todo sujo rabiscado inférito com um beresse que tal caderninho não tem valor para nenhuma outra pessoa a não ser seu desgraçado autor tem esse autor publicado em vários livros enchido ou bem ou mal centenas de quilômetros de colunas de jornal e revista porém sua única obra sincera e sentida é esse caderninho azul escrito através de longos anos de aflições e esperanças de negócios urgentes e amores contrariadíssimos embora seja forçoso confessar que há números de telefone que foram escritos em momentos em que um pé do cidadão pisava uma nuvem e outro uma estrela e os outros dois sim meus concitados trata-se de um quadrúbio eu sou um velho quadrúbio e de quatro joelhos no chão peço que me ajudeis a encontrar esse objeto perdido pois eis que não perdi um simples caderno mas um velho sobrado de Florença e um pobre mocano de Recife um arcângel de cabelos rastranhos residente em Botafogo em 1943 um doce remorso paulista e um endereço do único homem honrado que sabe consertar rainha de cadeira no Distrito Federal o caderno é reconhecido para os estranhos mediante o desenho feito na folha branca no fim representando o velho de Temilo em mirome azul mirome é caneta na Argentina é mirome em mirome azul o desenho foi feito pelo abaixo assinado no próprio museu do mundo e nesse momento a deusa estremeceu haverá talvez um número de telefone rabiscado no torço da deusa assim como na letra K a trecho de um poema está sempre inacabado escrito com letra particularmente única na segunda página da letra D anota sobre vencimentos de humildes porém me é fã anota sobre vencimentos de humildes porém me é fã das dívidas bancárias e com uma letra que eu não digo começa o nome do meu bem que é tudo mal de minha vida procura-se um caderninho azul escrito a lápis e tinta de sangue suor e lágrimas com setenta por cento de endereços caducos e cancelados com telefones retirados e portanto absolutamente necessários urgentes e irreconstituíveis procura-se e talvez não se queira achar um caderninho azul com um passado cinzento e confuso de um homem triste e vulgar procura-se e talvez não se queira achar bom damas e cavalheiros pronuncia-se e então será dada tudo encerrada não é? é um gênero de nó aí você tem isso nossa quem tem que aproveitar mais a presença do Fabrício que não é Crônica Pacarela tem um livro bem legal que chama Crônica Brasileira do Seto XIX o nome do cara é um nome muito sete nomes comuns assim não consigo decorar mas é a Crônica Brasileira do Seto XIX e ele discute isso se não foi um equívoco que acabou se consolidando e tal mas menor pelo tamanho mesmo pela extensão se não começou a se falar que a Crônica era um gênero menor como conto como uma short story entendeu? agora tem super preconceito com Crônica inclusive quando eu fui lançar meu livro de Crônicas o Reinaldo falou não coloca Crônica no título de jeito nenhum coloca relatos e eu falei não, não faço questão de onde eu coloquei mas enfim o Rubem Braga no final da vida pediu para o Davi Arriguti selecionar algumas das melhores Crônicas e publicar os melhores contos de Rubem Braga o Fernando Sabino tem um eu não sei não, aquele livro lá são 200 Crônicas escolhidas é, é genial mas o Fernando Sabino no Homem Nu ele tem uma nota tem uma nota muito capriciosa ele diz o seguinte pela qualidade literária desses textos eu resolvi não chamá-los de Crônica mas de histórias curtas eu tinha total consciência que short story em inglês é conto histórias curtas mas ele não teve coragem de falar que é conto a Clarice tinha acabado de lançar o laço de família primeiras histórias de Maranães a briga ia ser de cachorro grande e aí quem mais tem isso? tem uma outra história tem um monte de histórias assim tem 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 é engraçado assim que eu tinha ouvido eu faço isso no outro dia e assim todo mundo conhece uma coisa no ponto que nós conhecemos todo mundo assim o pai a tia sabe como é que foi a geração né não tem a ver com isso tem a ver com isso tem a ver com isso mas tem a ver também com a ideia que não é falsa de que a crônica aquela frase do lugar comum a crônica serve para embrulhar o peixe do seguinte né o jornal mas isso não faz uma crônica que envelhece mal não necessariamente ela é uma crônica ruim porque no momento ela pode ser muito boa né muito bem escrita muito articulada com mil coisas mas depois ela não não segura o que eu acho legal que o Rubem Braille ele publicando em jornal o único escritor que fez a carreira toda no jornal você lê algumas algumas não todas as melhores crônicas dele quase todas estão em livro aquilo está tão vivo quanto o poema do Manuel Bandeira em eleição nada nada e muita poesia que foi feita para já ser eterna ninguém lê também mais então então ah é é é é é é é É uma lista, né? Mas eu não sei se você chegou a ser eletrônico. Não, eu não sei. O vampiro de Curitiba? Sim, é isso. O vampiro de outros contos, de outros contos, não é? Não vi outro dia, mas não cheguei a ver a edição desse livro que foi dedicado agora a organização e a escolha e a escolha e a escolha É, estou para ver isso. É, é um paixão. Mas é tudo, é verdade, ela nasce com a ideia do jornal que o Curitiba é uma olhada, não é? Isso é uma olhada, não é? É, é. Tem até um pessoal, eu não concordo muito com isso, mas tem gente que acha que a Carta do Caminha é, por isso é crônica, de cronista viajante, sabe, qualquer coisa, o primeiro texto da literatura brasileira seria uma crônica, mas eu acho que não segura, acho que forçar a barra um pouco, mas tem uma coisa legal lá que parece coisa de cronista, que tem um momento que estão preparando a missa, a primeira missa, e os portugueses estão com uma machadinha desbastando a madeira para fazer a cruz. E aí, os índios ficam encantados com a machadinha e não deixam os portugueses trabalharem. E é um momento engraçado, assim, e o Caminha fica curioso para aquela cena e fica descrevendo a curiosidade dos índios. Então, é uma coisa, se fosse uma coisa oficialesca mesmo, a Carta fala, a missa foi um sucesso, são todos convertidos, mas o cara fica descrevendo a curiosidade dos índios, é bem o olhar de cronista, olhando o pequeno, os bastidores. No livro do Reinaldo, eu acho que a gente vai falar disso, no Maior para o Mundo, tem uma longa crônica ali sobre o bar, que é o bar central do livro, vocês leram o Maior para o Mundo? Sei lá, 30 páginas que você descreve e faz toda uma história do bar, muito legal. Ah, ele é ótimo, né? Dos grandes, né? Eu adoro. Então, eu acho que ele é parecido por dois motivos do Fernando Sabino, não pelo nome, né? Os dois são muito americanos, escrita, aquela escrita seca, henrioliana, assim, muito ordem direta, frase curta, simples e tal. E os dois são cronistas que fazem muita crônica na terceira pessoa, que viram contos, contos de humor. e é isso, humor e no sátira, eles nunca são líricos, né? O Fernando Sabino potente ser lírico é o livro. Acho que ele leu o lembrar e às vezes ele tenta fazer, assim, uma coisa que não funciona. Eu acho que tem um aspecto, pelo menos, que eu consigo ver. Por exemplo, o Reinaldo, no Nexo Jornal, esse jornal online, as crônicas, ele começou a escrever umas crônicas mais curtas, de repente, estavam com quase 10 mil caracteres, né? Então, você não tem... É, porque uma das grandes coisas do cronista Jornal é que você tem um número fixo de caracteres e não pode passar. A crônica vira um soneto, cara. Depois de um trônico, eu comecei a escrever no Nexo, eu entrava ali num negócio de Facebook, eu nem entendo muito disso, mas você clicava ali e você via... Não era like, mas as pessoas que deixavam um comentário. Aí, eu comecei assim, tinha 60 comentários, 70 comentários. Aí, aos poucos, eu fui aumentando... Eu não sei exatamente o que eu fiz isso, foi uma burrice, mas eu fui aumentando cada vez mais, justamente no meio, no veículo, né? Que não se presta a leitura de coisas boas. É, mas tem uma liberdade maior, na entenda. Aí, aqueles likes iam caindo, assim, né? 20 e tal. Foi caindo, caindo. Até assim, a última crônica que eu escrevi teve uma única, um único likezinho. Aí, a nossa amiga, diretora da relação, falou, olha, fora. Então, assim, não. Não falou assim, vamos fazer a comunicação. Mas, olha, o mundo da internet, eu acho que é um mundo muito propício para a crônica. A coisa dos blogs, as pessoas viravam cronistas, né? Facebook mesmo, às vezes, tem coisas mais longas. Essa é repercussão, né? Mas o... O negócio aqui é aquilo que você falou, né? A crônica ganha pelo estilo, né? É a voz autoral ali. Tem que ser um escritor. Não é... Não basta ter ideia só. Tem que... Tem que ter um apuro literário, ver, senão, não vira uma boa outra. Não, tem que ler crônica, né? Eu acho que tem que criar familiaridade com essa... Tem que ter muita liberdade. Todo cronista bom, todo. Dá uma inovada na crônica. Parece óbvio, assim, né? Na arte, a história da arte é isso, mas não é verdade, né? Você pode ser um bom artista fazendo coisas... Pegando coisas daquilo ali. Mas os cronistas são muito livres, assim. Eu acho que... Não é um ator que é o Rubem Braga que é o maior cronista. Quanto mais você conhece a obra dele, você vê que é um cara muito... Faz o que quer, não deve satisfação a ninguém. Então, tem que tratar... Eu acho que tem que tratar crônica como literatura, ou seja, ler muito e tal e trabalhar muito o texto, mas também começar a criar essa antena a mais aí, de ficar de olho em umas coisas e tal e tentar fazer isso com muita liberdade. A crônica sempre fica muito preso a lugares comuns e tal, mas eu acho que não funciona. Aliás, a coisa da liberdade mesmo, você vê assim, um bom cronista nunca está fazendo nenhuma defesa, não tem bandeira. Não tem ideia. Não levanta a bandeira. A crônica, se você não concorda... A bandeira é a vontade racial, a igualdade tijal, a bandeira é a discriminação do gênero, a bandeira, não tem bandeira. Se tiver bandeira, não é mais para mim. É, mas a crônica é como um poema, eu acho. É muito mais parecido com um poema lírico do que com um conto, por exemplo, em geral. Porque assim, você não concorda ou discorda do Rubem Braga estar com os amigos na praia tomando sol. Não tem que concordar com isso. Você está vivendo a experiência que ele está de propondo. É igual ler um poema do Manuel Bandeiro, meu corpinho da Índia foi minha primeira namorada, você fala, não concorda. Não tem porquê, é a experiência do cara ali. Então, é isso. Acho que ele é como literatura. Acho que fica muito mais rico ler crônica como literatura do que como um jornalismo meio em firula. O Rubem Braga tem uma crônica que todo mundo conhece, literal, que é aquela da borboleta amarela. Uma crôniquinha que ele fez no jornal lá do Rio. Ele estava andando na rua, estava bem, e de repente eu vi uma borboleta amarela. Aí eu fui seguindo a borboleta amarela. A borboleta passou por um carrinho de um pipoqueiro, aí passou por um casal de namorados que estavam ali tendo uma discussão num banco, aí a borboleta passou aqui, passou ali, aí de repente foi atravessar uma rua, mas o farol abriu e eu não pude atravessar e a borboleta sumiu. Aí no dia seguinte, choveu o carro da redação de leitores do Rubem Braga pedindo para ele continuar, para saber onde foi a borboleta. Houve um movimento dos leitores, porque ele tinha uma crônica semanal, na outra coisa ele falou, bom, depois que abriu o farol eu acabecei a rua e fui atrás da borboleta, a borboleta ainda estava lá. Aí ele continua falando, e a borboleta faz isso, ela vai descrevendo a cidade, ela vai descrevendo os tipos da cidade, as pessoas que estão ali, o cotidiano, a rotina da cidade. Aí ele escreveu, é a borboleta, eu precisei entrar numa loja e perdi da borboleta. De novo, choveu carta para a redação, choveu carta, dizendo, não, queremos mais borboleta. Aí escreveu a terceira crônica da borboleta. Ele fez três crônica da borboleta amarela. A gente tem aquela sequência que eu acho a coisa mais legal que a gente escreveu, que é o da aventura em Casa Blanca. A primeira é a aventura em Casa Blanca, a segunda é fim da aventura em Casa Blanca e a terceira verdadeiro fim da aventura em Casa Blanca. Que é muito engraçado. Mas ele gostava, ele foi correspondente de guerra, né? Ele foi ferido, foi ferido, foi ferido no final da guerra, porque a guerra foi acabado. Ele levou um tiro, né? Essas crônicas são exatamente sobre isso. Mas lá na Itália, ele estava na Itália. Ele está em Casa Blanca, ferido e tal. É, com a febre na Itália. Ele foi embaixador no Marrocos, padido cultural em Santiago do Chile, morou acho que dois anos em Paris. Ele morou, tem uma crônica que ele conta que ele está morando ali no apartamento onde o Proust morreu. Ele fala, de hoje em diante eu sou a maior autoridade em Proust no Brasil. Todo mundo que for fazer uma tese tem que falar comigo. Tem aquela matrônica de guerra, que ele estava lá cumprindo a guerra que conheceu e viu lá uma mulher, não sei aonde exatamente, que ela estava muito alegre e parecendo muito aliviada, um pouco maluca também. Era uma mulher que tinha passado poucas e boas ali na guerra, né? com a Samas, mas ela estava muito alegre e ele foi perguntar por que ela estava alegre. E ela disse assim, ela estava alegre porque ela tinha descoberto que o marido dela tinha morrido. Mas isso é o seguinte, é que ela não sabia que ele tinha morrido. E ela ficou numa aflição, meses e meses e meses numa aflição sem saber o que tinha acontecido com o marido dela. e aí aquele estado de ignorância sobre o paradeiro do amigo era uma coisa que estava consumindo a vida dela. Então quando alguém fala, não, eu conheci o livro, alguém fala, não, o seu marido pisou numa mina, não sei o que, ou uma bomba, estraçalhou o seu marido. Ela ficou totalmente aliviada. Então é isso, pessoal. Obrigado. E a semana que vem, quem estiver aí passando e não estiver fazendo nada, ou estiver muito sol lá fora e quiser pegar um ventinho frio assim dentro e tal, eu vou trazer a Eliane Robert Moraes, a Eliane Robert Moraes, que é uma especialista em literatura erótica. Ela tem matéria sobre o Sade, sobre Jorge Batalha, sobre a Polinéia. Ela é craque, craque em literatura de seda. E ela pegou o Fornopopéia, se não me lê, porque ela leu, ela nem se conhecia, gostou e andou escrevendo umas coisas sobre o Fornopopéia. Depois ela leu meus contos também e virou uma história de amiga e fã. E é um tipo de fã assim, de primeira qualidade. é uma grande leitora, uma grande professora e ela tem muita coisa a dizer sobre literatura erótica. Então, semana que vem, não percam nesse mesmo horário. Eu vejo o Roberto Moraes falando de sacanagem. e aí e aí Abertura